O Tempo Passou Tua voz eu ouvi, nosso mundo eu senti E a mente vem recordar Do mesmo perfume, do mesmo olhar Do beijo que o tempo guardou Me invade a razão, toma o coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor, é mais que o orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida É o meu grande amor, pedindo pra te encontrar Olha o telefone, eu penso em ligar Saber do que eu sou pra você Começo a tremer, até me arrepender É medo da solidão Imagens dominam o meu pensamento Trazendo você sempre aqui É pura ilusão, coisas do coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor, é mais que o orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida É o meu grande amor, pedindo pra te encontrar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida Só um grande amor, é mais que o orgulho É o meu grande amor, pedindo pra te encontrar